Doutor Pimpolho Ei, doutor Pimpolho, o senhor quer que eu cancele a reunião que o senhor tem hoje à tarde? Cancelar? Por quê, meu? É, porque hoje vai ter manifestação dos coxinhas no centro da cidade Sleidy, vai se foder, meu! Coxinha! Detesto esse termo, coxinha! Ai, doutor Pimpolho, mas não fui eu que inventei! Hum, não inventou, mas tá usando, né, Sleidy? Eu sou contra o governo, mas eu não me considero coxinha Mas coxinha é um termo elitista Elitista é minha avó, vê se eu tenho cara de quem fica comendo coxinha, meu Coisa cafona, fica com o bigo encostado no balcão de uma padaria Botando ketchup naquela massa gordurenta e limpando o beiço com guardanapo de papel vagabundo Ai, doutor Pimpolho É, meu, quer me chamar de elitista, me chama de caviarzinho, de lagostinha, não de coxinha, meu Termo brega, meu É, tá bom, mas de qualquer forma vai ter manifestação no centro da cidade O senhor quer que eu desmarque a reunião? Não, Sleidy, não desmarca, meu Vamos que depois ali do lado tem um lugar que vende pastel com caldo de cana Que, ó, hum, só de falar já me dá água na boca Ah, coxinha é brega, mas pastel com caldo de cana tudo bem? Sleidy, já mandei-se esse f*** hoje? Hum, não Então quebra essa pra mim, vai Doutor Pimpolho